Aê, aê mama, aê, aê, aê Bebo, se me dão bebida que não é que eu bebo Se aqui já não tem, traga essa eu bebo Se me dão bebida que não é que eu bebo Se aqui já não tem, traga essa eu bebo Eu sou fita alicólica, eu bebo toda hora Aqui vai tudo a marca, não importa Vê as barracas me conhecem, festas me conhecem Em termos de mistura, ué, ninguém me desce Se o meu vinho acabou, traga o que tem Se o meu vinho acabou, traga o que tem Se o meu vinho acabou, traga o que tem Se o meu vinho acabou, traga o que tem Aê, 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 aê Até agora, nao te objetiva, só quero beber Aê, 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 aê Bebo, se me dão bebida que não é que eu bebo Eu bebo, se aqui já não tem, traga essa eu bebo Se me dão bebida que não é que eu bebo Se aqui já não tem, traga é seu. 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 Tchau, tchau.